Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Você estava me perguntando sobre a pessoa passar a perna no cego É Mas as pessoas são muito generosas Um dia até no programa Grafite lá em Belo Horizonte Eu agradeci, eu queria agradecer ao senhor que hoje de cedo me atravessou a rua Curitiba Eu não queria atravessar a rua Curitiba Mas ele me atravessou Eu acho que o sonho da vida dele era atravessar o ceguinho famoso a rua Curitiba Acho que ele tirou foto, colocou no Instagram, fez stories E largou você do lado errado Fazer o bem Largou você do lado errado a rua Quando chegou do outro lado da rua eu falei assim, eu podia me fazer gentileza de me desatravessar a rua Curitiba Eu estava esperando um táxi E ele cismou do nada que eu queria atravessar a rua Curitiba Ele te rebocou Isso é quando eles me conhecem na rua Ela rebocou o bração já vai embora E sai arrastando o cara e foda-se E a outra coisa que aconteceu Nem perguntou Se o cara queria Já vai levando a porta Já tá rasgando a mão Vamos, 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 vamos Já vai Ele tá paradinho Pau no cu Pau no cu do cego Agora você vai, filho da puta Aí eu tô com um amigo na rua Que maravilhoso A pessoa me conhece da televisão Em vez de perguntar direto pra mim Ela pergunta pra pessoa que tá junto comigo como se eu tivesse desligado Como se eu fosse um poste É verdade, é verdade Ele é que é o ceguinho, né? É, ele é que é o ceguinho E eu lá no meio Ouvindo tudo Ele é engraçado É, o meu amigo fala Ele é engraçado E eu lá no meio É Será que ele pode tirar uma foto comigo? Aí o meu amigo fala Não pode conversar com ele Que eu tiraria Eu troquei a bateria dele hoje de cedo Ele tá funcionando Por que as pessoas ignoram, né? É impressionante Ninguém conversa direto com o cego Eles conversam através No restaurante O que que ele vai comer? O garçom tá do meu lado Ele pergunta pro outro cara que tá do lado O que que ele vai comer? O que que ele vai comer? Eu quero uma picanha Eu quero uma picanha Pra beber Que bosta Tramos tradução simultânea E quando eu tô sozinho O garçom chega com o cardápio Esquece que eu sou assim Põe na minha mão Aí eu faço de conta que eu tô lendo Ah, você faz? Meu amigo, você podia ler pra mim Que eu tô com a vista meio cansada Mas eu falo que eu sei o momento certo Por exemplo, eu gosto de beber uma cerveja Duas, três Às vezes quatro Mas eu sou uma pessoa responsável Você tem que ter essa consciência Do momento certo de parar de beber Você nunca vai me ver Bebaço Dirigindo bêbado Nunca Nunca É verdade Ah, mas os carros autônomos Sobrio Tudo bem Os carros autônomos estão chegando Então, é Mas o macete que eu tenho Lá vem ele que o cego vai dirigir agora É Eu sei o momento certo Em dois anos O macete que eu sei A hora certa de parar de beber Eu vou bebendo, bebendo, bebendo Quando eu começo a enxergar Eu paro E aí eu peço o garçom pra me levar no banheiro Depois de tomar cerveja Meu amigo, você podia me levar até o banheiro, por favor? Aí o colega dele Vai levar o ceguinho no banheiro Vai me pegar no peru do ceguinho Vai dar uma balançada Chacoalha direito Eu falo, gente Eu sou cego, mas não sou maneta E a maioria, quando eu levo o cego no banheiro A primeira coisa que eles fazem é acender a luz Mas o cara corre Eu esqueci de acender a luz Mas é costume, né, Magela? Não, eu gosto Eu acho que é costume, cara Eu gosto do escuro Puta, eu acendi aqui, é verdade É, você acendeu o balão Eu fui levar o Magel, acendi a luz É verdade Puta que pariu Eu fiz isso, cara Nem me liguei, Magela Olha que foda Agora, Magela Eu gosto quando você conta a história da galera Que quer ajudar o cego Mas acaba atrapalhando Tipo essa história de atravessar É uma delas Aquela que o cara vai te Conduzir o cego É muito boa essa história de conduzir Bom, a primeira a gente tem que ficar de olho Mesmo sendo cego Porque tem cara meio malicioso, né? Que chega Eu tô assim querendo atravessar O cara chega bem no meu ouvido E aí, ceguinho Você quer que eu te atravesso? Como é que é o negócio? Você quer que eu te atravesso? Eu tô fora Não veio não Você não é fantasma nem nada Nem me atravessar, caralho Vai Que nem convidar cego pra ir em sauna Mó gelada, né? Sauna Todo mundo peladão E eu lá sem ver coisa nenhuma E sempre tem um cara muito sacana Sacana não, muito gentil Ô ceguinho Ô ceguinho Senta aqui Senta aqui Sei lá onde é que eu tô falando Perigo é na hora de ir embora Eu posso pegar na bengala errada, né? Pode Pode Eu nunca vou esquecer Eu acho que das primeiras vezes que você foi na rádio, cara Que você falou como é que chama aqueles postinhos que ficam na rua de vez em quando Ah, o capa cego? Capa cego, velho É onde eu fico de calçada É na altura do que, sério? É na altura do saco da gente E o cego não vê, cara É, não, a bengala ajuda o cego demais Mas no caso desse cano, a bengala passa e o saco fica Isso eu nunca vou esquecer Eu ria pra caralho, capa cego Capa cego Puta que pariu Eu acho que quando mandaram colocar esse cano, os prefeitos falaram Não faz sentido, leva o cego, tira a medida nele Põe na altura Pra ver se o cego volta a enxergar Porque com a batida a gente vê estrelas A última cacetada que eu levei eu voltei a enxergar durante 7 segundos Caralho, bicho E a falta de noção é tão grande Que as pessoas fazem a pergunta Não presta atenção A mulher quis saber quando é que eu tinha ficado cego Aí ela Quando é que você resolveu ficar cego? Ah, você que resolveu Você que resolveu Eu tava em casa assim numa tarde de domingo Sem nada pra fazer É porra nenhuma, né? Acho que eu vou ficar cego É Não tô fazendo nada mesmo Daí a outra tá assim Imagina, quando é que você adquiriu essa doença? Foi numa Black Friday, num shopping Cheguei lá Eu aproveitei que tava mais barato, né? Eu falei assim, vocês vendem a vista? Me dá duas Quando você adquiriu, velho Você já caiu em bueiro, tipo o Mario Bros, assim Buraco aberto Eu tava assim no ônibus Eu senti que tava na hora de descer Dei o sinal Aí o motorista parou E tinha... Ele parou exatamente do lado do bueiro E o bueiro tava aberto Eu desci Nossa E sumi Tô lá morrendo de dor Aí o motorista... Ué! Você caiu, hein? Não Não, não Eu me atirei aqui dentro Não, não caí, não É que eu tinha curiosidade de saber Porra Se os bueiros de São Paulo São do mesmo tamanho do de Belo Horizonte É Pra ver se é igual, né? É igual... Deve doer pra caralho Puta que pariu Deve doer, mano Você não enxerga um caralho, Carica Você cai no bagulho, velho Não, mas essas perguntas ingênuas Acontece... Eu fui... Tô com três cachorrinhos Aí eu fui na banca de revista E baixou o bolo em mim Que eu falei assim Você... Eu tô com cachorrinho em casa Você tem jornal velho aí? Ah... É pra eles fazerem xixi? Não Não é pra ler Não é pra ler É Eles têm uma mania de ler notícia antiga, sabe? É É igual a gente tava falando Falei pra eles falarem no mercado Eu meia falava É que precisa de sacola Não, eu vou chutando a compra até em casa É óbvio que eu preciso de sacola, caralho Porra O senhor quer sacola ou não? Eu vou chutando a compra Não, eu vou chutando a compra Não, eu vou chutando a sacola, velho Vocês têm aí veneno pra rato? Ah, tem Você quer levar? Não, eu vou trazer os lá de casa Eu vou trazer o rato aqui Como que o menino falou que trabalha com você? Acho que foi numa empresa aérea Na empresa aérea? O que é cadeirante? Ah, não O Caquinho Big Dog? Isso É um cego aleijado Ele é cego aleijado? Não, eu que sou cego e ele é aleijado Puta, é um cego Já ser cego e já ser aleijado Tá bom demais Mais coisa ainda Arrebenta É, cada um com o seu quadrado É um toco, né? Aí ele chega com a cadeira de rodas Lá no check-in Aí a mulher chega O senhor vai embarcar a cadeira de rodas também? Ele falou Não, em São Paulo eu ando Você vai embarcar a cadeira? Não Aqui eu preciso Mas em São Paulo eu ando Em São Paulo eu Pô, é óbvio que vai embarcar a cadeira Eu corro na São Silvestre Lá sai É óbvio, bicho Aí pra mim ela fala assim Isso, senhor Magela Pra viajar na aeronave O senhor tem preferência de lado? Falei Se puder ser do lado de dentro Eu agradeço muito Porque dizem que venta muito lá de fora Vai atrapalhar meu cabelo? Não, eu queria saber Se o senhor gosta de viajar de janela ou corredor Pra viajar de janela, claro Se eu viajo de janela, né? Vai chegar, né? Vai aproveitar a viagem Olhando a paisagem lá de cima